Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é o professor Douglas Domingos, da disciplina Artes. Estou com muita saudade de vocês. E esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a Congada, ou o Congado, ou até mesmo o Congo, que é uma das nossas manifestações culturais. Nesse nosso país que é muito rico em diversidade cultural. Então, creio que vocês já devem ter visto em algum lugar, ou mesmo pessoalmente, esse tipo de manifestação. Percebam bem as roupas, tudo bastante colorido, rico em detalhes. A Congada, também conhecida como Congado, ou Congo, é uma manifestação cultural e religiosa que faz parte do folclore brasileiro. O que é o folclore brasileiro? Folclore, na verdade, a etimologia da palavra veio do inglês, folclore, que é conhecimento de um povo. O folclore é um conjunto de costumes e crenças por grupos e indivíduos que revelam a identidade cultural através do quê? Da dança, da música, do teatro, das festas populares, comida, lendas, religiões, ritos. Tudo aquilo que é passado de geração para geração. Você se lembra das quatro linguagens das artes? Olha lá, primeiro dia de aula, quem lembra que eu expliquei isso? Olha só o bonequinho com a máscara, para lembrar que a gente tem que usar a máscara. No Congado, a gente encontra as quatro linguagens das artes que a gente viu na sala de aula. No primeiro dia, eu falei bem superficialmente. Ao longo do ano letivo, ao longo do percurso escolar, a gente vai vendo essas linguagens. A música. Onde que a gente vê a música no Congado? Olha, por meio do canto e dos instrumentos musicais. A dança, que representa a coroação do rei do Congo. O teatro, porque acontecem umas encenações ali, das lutas entre os mouros e cristãos, ou pagãos, e batizados que são apresentados em formas de coreografias. Estes ficam perfilados de frente e combatem entre si com varas, espadas, e têm seus golpes. Tudo no compasso da música, dentro do ritmo. Isso está inserido onde? Na festa do Congado. As artes visuais. Onde que estão as artes visuais? As roupas, os adornos, aqueles adereços que eles usam. A origem. Vamos falar da origem. Essa festa se originou no Brasil, na metade do século XVII. E carrega elementos culturais africanos, principalmente do povo de Angola e do Congo. E tem também elementos... Olha, a importância disso. Igreja católica veio com quem? Com os portugueses. Então, matrizes africanas com a religião europeia, dos europeus. Quem? Os portugueses, que chegaram aqui. Ou seja, uma mistura das festas trazidas pelos negros escravizados com a religiosidade cristã da época colonial. Olha que interessante isso. Ensino religioso, educação física, artes, história. Tudo interligado, olha, só nesse tema aí do Congado, e do folclore também, que a gente pode falar. Da nossa cultura, que é muito rica, nossas culturas. Então, através disso, a gente consegue perceber que existe um elo entre as disciplinas. História está ligada com educação física, que está ligada com artes, que está ligada com ensino religioso, que está ligada com português, que está ligada com geografia. É tudo ligadinho um no outro. Não é cada um no seu quadrado, igual naquela música lá, né? Não. As disciplinas, por mais que a gente não pense, mas elas estão ligadinhas uma na outra. Então, ao chegar à colônia, os negros se reconheceram imediatamente com santos negros, como quem? São Benedito, o africano, Santa Efigênia, uma princesa etíope e Nossa Senhora do Rosário. Todos esses santos foram identificados com os ancestrais africanos e eram homenageados com o quê? Com cultos e as igrejas, olha só, que eram construídas pelos escravos com o dinheiro do trabalho, né? Que eles faziam depois da alforria. Então, eram escravos que haviam sido alforreados, né? Haviam sido libertos e eles trabalhavam, ganhavam o dinheirinho deles e investiam ali para construir as igrejas. Temos aqui mais uma foto. Vocês podem ver que tem gente de todas as idades participando do Congado. Eles têm as bandeiras deles. Vocês podem ver que tem criança. Olha, tem uma menina tocando tambor. Tem um menino no meio. Tem os adultos. Adultos tocando tambor também. Durante o reinado do Rosário, em ouro preto, os participantes exibem os estandardes com imagens de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Isso aqui foi em ouro preto. Seus participantes. Olha, uma Congada pode ter entre 50 a 200 participantes ou mais. E eles são divididos em 50 personagens. A festa do Congo está longe de ser algo uniforme, pois cada região foi acrescentando suas tradições e vivências. Vocês podem ver numa festa de Congado, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir, se encontram várias guardas de várias cidades. Eu já fui, por exemplo, e uma que eu gostava muito de ver era a guarda de Bom Despacho. Porque era uma coisa assim meio folia de reis. Tinha sanfona, viola. E eu gostava muito dessa parte musical deles. Olha só, mais uma foto. Violão, tem viola. Tem cavaquinho. Rabeca, violino. Rabeca é um instrumento da família do violino, tá gente? Olha só esse aqui. A roupa já mudou, né? E esse fica em Aparecida. Aparecida do Norte, lá em São Paulo. É um grupo de Congada. Que a pessoa que tirou a foto é a Erika Catarina Pontes. Aí o site de referência. A celebração ocorre em meses diferentes, de acordo com a localidade do país. Os estados que têm maior representatividade na Congada são Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná e São Paulo. No evento, também são louvados São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário. Agora a gente vai ver alguns exemplos. Eu preparei alguns vídeos com alguns trechinhos de apresentações das Congadas. Essa daqui fica na cidade de Cunha, em São Paulo. Bacana, não é? Peraí que tem mais. Hum, essa aqui vocês conhecem. Quinta do Sumidouro, Fidalgo. Todos os anos, no segundo domingo de setembro, a gente tem na região a festa do Congado. O que é um Congado? Tradição africana que foi se modernizando. Para mim, é uma manifestação dos negros. Um agrupamento de etnia para fazer uma festa só. Um agrupamento de etnias para se fazer uma festa só. Guardem essa frase. E você, você já participou de algum evento de Congada? Vou deixar o recado, olha. Precisamos manter viva a nossa cultura. Essas são as fontes. Da onde eu coletei todo esse material. Pesquisei e adaptei. No mais, bons estudos. Qualquer dúvida, me procurem. E forte abraço a todos. E aí E aí Vamos lá.